De acordo com a Lei 12.023, 2009, Atividades de Movimentação de Mercadorias em Geral e Trabalho Avulso, é correto afirmar que a liberação das parcelas referentes a um terceiro, salário e as férias, depositadas nas contas individuais vinculadas e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder Executivo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 7º. A liberação das parcelas referentes ao décimo terceiro salário e as férias, depositadas nas contas individuais vinculadas e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e previdenciários serão efetuados conforme regulamentação do Poder Executivo. A liberação das parcelas referentes ao décimo terceiro salário e o recolhimento do FGTS e 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 do FGTS.